E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, mais um vídeo de testes e dessa vez vou colocar aqui em teste o Rei Zou junto da Faruzan pra gente ver a diferença que dá, né? Lembrando que o meu Rei Zou, eu taquei uma coroa na habilidade elemental dele, no soco aqui cardíaco. E eu vou mostrar pra vocês como ele tá. 19k de vida, 1500 de ataque, está com 59 de taxa, 185 de dano crítico. Sinfonia, refinamento 3, artefatos, 2 sombra verde com 2 eco do sacrifício, beleza? Vou dar uma olhada aqui, olha só pra ele gritar, ok? Constelação eu tenho C5, os talentos 9, 13, 12, é isso aí. E a Faruzan, o recém fiz a ascensão dela, eu coloquei aqui no 80 e ainda falta mais uma ascensão. Só que os talentos, está 8, 7 e 1, ok? A build dela tá com ritual real, né? Pra buffar o time. Só que não tá certinho ainda porque eu não consegui as peças que eu preciso, né? Tá tudo ataque. Tiara com taxa e dano crítico, né? Bem padrãozinho, ela tá usando elegia. E 60 de taxa e 130 de dano crítico, com 170 de recarga. Eu pretendo em breve buscar uns 250 de recarga com ela, vai ficar legal. Então vamos lá, nesse time eu vou utilizar o Bennett, pra buffar, né? E aplicar elemento também, a Fischl. Minha Fischl tá com mililit, ela vai buffar também. Então serão 3 personagens buffando, né? A Faruzan, eu nem precisaria colocar nela 4 peças do ritual real, mas é o que eu tenho aqui no momento. O Bennett já tem ritual real, né? Então, mas vamos lá, vai. Primeiro eu vou fazer um teste só com o Reizou, pra gente ver o potencial do personagem sem nada, né? Só vou aplicar um elemento pra estacar ali a passiva dele. Vamos lá. Ó. Ó, peguei aqui o soco máximo, vamos dar um soco nele. Ó, normal. Não critou, né? Eu deu 26k, deixa eu aplicar o elemento de novo. Ó. Ó. 15k. Reizou ele é meio estranho, se você não pega certinho o soco, parece que tira bem pouco, ó. 15k. Não sei se esse samurai tem uma resistência a mais, né? Ó, 64k, ok? Bom, agora vamos lá, eu vou utilizar todos os buffs aqui. Menos o da Faruzan. Mas vou utilizar o Bennett, a Fischl. Opa. 81k. Bom, agora o teste vai ser o Reizou e a Faruzan só, e depois com o buff, né? Dos personagens aqui, vamos ver. Então só o Reizou e a Faruzan. Vamos ver sobre isso. Aqui é o controle. 71k. Tem buff do Bennett. Só para o Zan e o Reizou. Vocês irem, né? Bom, agora vamos finalizar o teste com tudo aqui, beleza? Vamos ver. Todos os buffs para o Zan, Bennett, Fischl. 150k. Galera, a Faruzan é uma personagem extremamente quebrada para buffar Nemo. Vocês viram aí? O único problema dela é a recarga de energia, mas isso você consegue resolver com a ressonância Nemo e também focando ali arco de recarga para ajudar, né? Pegando uns 250 de recarga com ela, está da hora. Agora vai ser meio tento acertar ele de uma vez. Aí eu vou testar lá no abismo, galera, no boss novo lá, né? Vamos lá. Sento e... Ixi, nem vi direito. Bom, vamos lá no abismo testar mais um pouco. Bom, galera, eu vou pegar a taxa crítica aqui. Me ajuda, né? A critar ali. Então é o seguinte. Vamos enfrentar aqui no piso 12. Esse mecanismo doidão. Sessenta e nove cana ult. Vamos pegar a energia de novo. A minha está com pouca recarga e vai demorar um pouco. Vou pegar a energia cubrente agora. Ainda não deu tempo, vamos lá. 150k. Tô jogando de qualquer jeito aqui. Só pra vocês verem o dano, né? Se fizer a rotação certinha, ela tiver com a recarga boa, vai ser diferente. 130k, porque acabou a ult do bend também, né? Vou fazer uma rotação diferente, porque a ult do bend não tá dando tempo, galera. 70k. Tô nem conseguindo pegar aqui, ó. 60k. 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 100k. 60k. 60k. Eu achei a Farozão uma personagem extremamente forte Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando ela combando junto com o meu Xiao E aí a gente vai ver Quanto que vai tirar Mas então é isso aí galera, tem vários links aí na descrição Tem o link do Discord, tem o link da Roxinha Que eu faço live segunda, quarta e sexta às 20h Então até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau